Bom, gente, frente a cigarrinha, a questão dela em tufos, o que acontece? A gente está aqui no ambiente, o ambiente de pesquisa, em Passo Fundo, aqui no Ágora, e aqui, pessoal, ficam alguns tufos aleatórios e a gente tem essa situação. Aqui no lado a gente tem trigo e aqui a gente tem tufos de milho. Primeira coisa, tomada de decisão da cigarrinha, é pelo tufo. Mas aí no tufo o que acontece? Muitas vezes a gente vem nele, claro que aqui agora já é um ambiente de temperatura um pouco maior, a gente estava em um dia de temperaturas um pouco menores, a gente vem nesse tufo e o que a gente encontra? A gente encontra a cigarrinha, os indivíduos, pode ver alguns indivíduos, eu vou batendo aqui, eles estão voando, tá bem? Ou seja, aquela população aparente a gente já pelo menos eliminou, só que tem um detalhe. Isso a gente já trabalha há alguns momentos, a cigarrinha, ela se divide muito em população aparente e a real, tá? A população aparente é aquela que tu vê, tá? E geralmente para cada indivíduo que tu visualiza, tu tem mais três, tá? Essa é a proporção que a gente tem. De ninfa, cada ninfa que tu vê, tu tem dez, tá? Então essa é a proporção que a gente faz, isso dá dos meus, internos, tá pessoal? Vamos lá, vamos destacar. Quando a gente pega um tufo que nem esse e a gente começa a abrir esse tufo, pessoal, o que acontece? Aqui no interior desse tufo a gente tem uma população muito grande de cigarrinha, tá? A gente até vai estar postando depois desse vídeo, um outro vídeo para vocês visualizar. Quando a gente gravou com uma câmera macro, fica mais fácil de vocês verem essa situação. Mas se vocês pegarem e começarem a abrir aqui, pessoal, aqui no interior, principalmente aqui na base, há uma população que fica aqui, tá? Uma população que ela está mais abrigada, menos propensa às variações ambientais. Isso consequentemente, deixa eu tentar ver se eu tiro um pouquinho aqui para ficar mais. Bem aqui na ponta do dedo tem uma, tá? Não estou conseguindo ver, brincadeira abarde, mas vamos lá, pessoal. Bem aqui, ou seja, ali, cria-se bem próximo ao solo ambiente com temperatura mais estável. Ou seja, ali está menos propenso a ter variações ambientais. E isso faz com que a cigarrinha ali, ela pelo menos fique mais, pelo menos estática agora, em atividade metabólica um pouco mais reduzida. E isso faz com que ela persista ali por um tempo. E muitas vezes aqui, principalmente aqui, a gente vai abrir de novo, ó, saltou de novo o cigarrinho. Lá embaixo tem mais cigarrinho. Principalmente aqui, faz com que das adiacentes implantando o milho, quando aumenta a mesma temperatura, essa cigarrinha que está aqui embaixo aumentando o seu ambiente aqui de temperatura. Olha aqui embaixo uma ninfa também. Bem aqui na ponta do dedo e fica ficando de vocês verem em função. Bem aqui, ó, na base, ó. Olha aqui elas, ó. Bem na base, ó. Enfim, aqui outra. Fica mais... O aumento da temperatura aqui desse local faz com que essa cigarrinha sai daqui e, opa, vai para o milho. Mas precisa aumentar, precisa chegar a radiação, aumente de temperatura para que ela salte fora. Ou seja, o que eu só tenho que destacar para vocês? Às vezes a gente vê uns tufos e muita cigarrinha aparente, tá? Mas lembre-se que também a gente tem a população real e aí a gente se quer avaliar esses tufos. É uma dica, por isso a gente já fez, pessoal. Onde que a gente encontrava nos tufos, muitas vezes mais sem cigarrinho. Ou seja, um tufo que nem esse, pessoal, ele tem um potencial muito grande de abrigar indivíduos. E aí tu abri esse tufo, o que a gente faz? Pega e saca o tufo, vai numa temperatura baixa, se alguém quiser fazer isso, tá? E saca esse tufo e aí depois leva para o laboratório, baixa bastante a temperatura, bota na geladeira, tá, pessoal? Bota na geladeira. E aí depois da geladeira, depois de baixar a atividade metabólica desses indivíduos, é que vocês vão pegar eles e vocês vão fazer esse tipo de análise aqui, tá bem, pessoal? Mas pode ver, tá? A gente está aqui em passo fundo, hoje está uma temperatura mais baixa, mas quando manipulada aqui a cigarrinha, ela já alçavou aí também, tá bom, pessoal? Vamos que vamos? Fica aí a dica, pessoal. Cuidem, monitorem a partir de agora, tá? E vamos tentar sempre manter a população baixa dela no cultivo do milho, tá bem, pessoal? Aqui só uma dica de monitoramento.